Música Muito importante esse quinto congresso nesse momento É importante que esse pessoal Muito importante o congresso está acontecendo nesse momento e aqui em Salvador Porque é a maior capital que a gente tem, o estado que governa esse estado nosso tão importante E o congresso, para a gente fazer uma reflexão desse momento histórico Desses 35 anos do PT, de toda essa história que nós construímos E de 13 anos do governo, do governo Lula e do governo da presidenta Dilma Para a gente avaliar, reavaliar, colocar também na conjuntura Esse momento que nós estamos vivendo, momento conjuntural Que é importante a gente dialogar e trazer também a militância E mostrar como a militância está aqui Está na rua e a militância também lá dentro do congresso Então demonstra a força do partido Que o partido está vivo e que a militância também está aí Para o que der e fim é E para defender também esse patrimônio que foi construído Por muitas mãos, a história nossa E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído E para defender também esse patrimônio que foi construído